Jerusalém, Jerusalém, estamos aqui. E onde nós estamos, o teu Espírito está. Onde o teu Espírito está, o Senhor Jesus. Ele está e tem preeminência. Estamos aqui. E onde Jesus está, Deus o Pai está. O nome do Pai seja glorificado, o nome do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, estamos chegando em mais um final do dia. Que horas são agora aqui em Jerusalém? 21 e 20. Aqui em Jerusalém são exatamente 21 horas e 20 minutos. E aí no Brasil são 16 horas? Sim, Senhor. 16 e 20. 16 e 20. Queremos sempre agradecer a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a toda essa igreja. Todos os nossos irmãos que foram sensibilizados em querer expressar solidariedade de maneira prática. nos enviando a Israel. Evidentemente, conhecendo as implicações de uma ação de amor como essa, estamos debaixo da grande promessa. Quando Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é muito sério, né? Tem pessoas que têm a coragem de vestir camiseta do grupo terrorista Hamas. Estão debaixo de maldição. Tem pessoas que têm a coragem de não condenar o grupo terrorista Hamas. Estão debaixo de maldição. Há pessoas que têm a coragem de aceitar a ideologia macabra da extinção de Israel. Tem pessoas no meio evangélico, mesmo, lamentavelmente falando, eu quero crer que não é a maioria, que diz que, dentro do plano de Deus, Israel já era. Eu quero dizer para vocês que eu, nosso ministério, que temos a Bíblia como a palavra de Deus, entendemos que Israel nunca foi descartado. E, então, há um versículo na Bíblia que diz assim, eu, o Senhor, não mudou. Eu, o Senhor, não mudou. É muito interessante, pastores, que quando o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, depois da ressurreição, ele estava mandando que os discípulos fossem para onde? Para Jerusalém. Para que fossem revestidos do poder do alto, né? Ele deu várias instruções. Tem água aqui? Ele deu várias instruções. Muitas instruções. Muitas instruções. Mas há, pastor André, um momento que os discípulos perguntam, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ele não disse assim, Israel, esquece disso. Israel não aceitou o Messias, Israel participou da condenação, né? O Messias. Ele não disse nada dessas coisas, gente. Ele diz assim, não vos compete saber o tempo. Então, ali dentro, tem um turbilhão de coisas sobre a permanência de Israel. Haverá o tempo em que Deus vai, de fato, restaurar o reino a Israel. Né? Pastor Miranda, você deu aula na escatologia do milênio, não foi? Sim. Do milênio? Sim. Não foi? Foi. E aí, nós sabemos que Jesus virá a segunda vez depois daquele período do arrebatamento da igreja, depois do período da grande tribulação. Guerra do Armagedon. Guerra do Armagedon. Ele chega para reinar. Sim. E ele vai restaurar Israel. Esse é o tempo. Está lá, pastor, vai em príncipe. Por que os camaradas querem ficar acima da Bíblia? Imitando o Supremo Tribunal Federal lá no Brasil. Acima da Constituição. Aí começa a legislar fora daquilo que está previsto na lei. Assim também nós, meus amados irmãos, temos que tomar cuidado nos dias atuais. Deus, disse Paulo, lá em Romanos, não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. E nós. Então estamos aqui em solidariedade a Israel. Estamos aqui para dizer, Israel, o nosso Deus não muda. E fala a igreja, aos irmãos que estão me acompanhando, Deus não muda. Então, o que é que Deus não muda? Ele não muda, pastor, os seus propósitos. Ele não muda o quê? As profecias que ele já deu. Ele não muda os seus planos. Ele não muda as suas promessas. Aqui, queremos evidenciar a doutrina da imutabilidade de Deus. Ora, meu amado irmão, nós fazemos parte da nova aliança, uma aliança que foi feita baseada na morte expiatória do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer que Deus não muda. Vamos lá, repita para quem está alterado. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Olha, os homens mudam de opinião, mas Deus nunca muda a verdade. Amém, Senhor. Deus não diz uma coisa sobre Abraão lá no começo e vai mudar 300 anos depois porque achou um outro servo de Deus mais interessante. Deus não é assim não, meu irmão. Deus não é assim não, minha irmã. Você que está aí, quem sabe, enfrentando uma determinada aprovação, elas fazem parte, eu quero dizer que Deus não muda as suas promessas a seu respeito. Deus não muda as profecias. Deus não muda os propósitos dele. e a gente andando aqui em Israel e vendo esse povo aqui convivendo com trauma mas algo acontece de Deus dentro deles. Eles não pedem para a sua esperança e partem para a luta. E olha que na guerra que eles estão fazendo, guerra não criada por eles como sempre, mas uma guerra necessária pelo traje que eles sofreram, é muito interessante que também tem feridos. Nós estivemos no hospital com os feridos. Mas é interessante que deu para perceber neles, né, pastor? Não deu um ânimo diferente mesmo feridos. eles também têm mortos. Mas você percebe que as famílias sentem, mas tem aquela parte de entender, mas foi por uma causa. Não foi? é diferente, né? Não há espírito de luto do que o guia falou. Não há espírito de luto. Virei para você e fale um pouquinho. Quando nós saímos de uma das visitas ao hospital, o guia falou, o senhor percebe que aqui não há um espírito de luto, mas uma superação, as pessoas querem superar. Tanto que o pastor Batista tinha falado que teve onde teve o atentado aqui em Jerusalém no dia seguinte. No mesmo dia. No mesmo dia. No ponto de ônibus. Teve o quê? Um show. Os judeus fizeram um show. Eles foram lá e consertaram tudo que você disse? Consertaram o ponto de ônibus e fizeram um show. Era o desejo de viver, né? É. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, quaisquer que seja a circunstância da tua vida, eu imploro que você acredite. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai da Glória. E Ele não muda no seu amor. Ele não muda no seu perdão. Ele não muda na forma de lidar comigo com você. Ele é capaz de fazer muito além de tudo que pedimos ou pensamos. Portanto, essa live transmite a mensagem. Olha, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Está sendo provado, como o Jacob está sendo, nós também estamos sendo, não é, Jacob? Provavelmente, o Jacob está agora nos vendo. Vamos falar, Jacob, vamos fazer uma oração, mais uma oração a partir de de Jerusalém. Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu falo a doença. O que é que você está fazendo ainda aí? O que é que você ainda está fazendo aí? Doença maldita e maligna. Nós te repreendemos. Sai do Jacob. Sai do corpo do Jacob. Você não é uma doença dele. A doença veio do diabo, vem do pecado, mas o Senhor Jesus já levou. Então, Jacob não deve nada, não deve nada a ninguém. Meu Deus, porque Jesus fez uma obra extraordinária. E agora, meu Senhor, nós ordenamos, como o Senhor não muda, como diz a Bíblia que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como curou no antigo, no novo e nas histórias dos avivamentos, que essa glória se manifeste no hospital. Jacob, levanta daí, Jacob. Levanta daí, Jacob. Ergue essa mão. Ergue esses braços. Levanta, Jacob. Vamos embora. Levanta, 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 levanta daí. Vai embora. Corre, doença daí. Corre daí, doença. Vai embora, vai embora, vai embora. Sai correndo daí. foge. Eu estou mandando você sair daí. Vamos embora, sai daí. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos. Em nome de Jesus de Nazaré, vai embora. Como Pedro fez na porta formosa, eu estou fazendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também, meu Deus, aquela senhora, Dona Luísa, lá em Lima Duarte, meu Deus, faz algo extraordinário na vida daquela senhora e que ela se levanta, Dona Luísa. A ordem é dada. Levanta daí, Dona Luísa, em nome de Jesus. Levanta, Dona Luísa. Vai embora, Dona Luísa. Vamos, 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 Sai daí, doença. Deixa Dona Luísa, deixa o Otávio na Nova Zelândia e deixa qualquer pessoa em qualquer local agora. Pai, essa manifestação, essa manifestação desse dom de cura que ocorre agora. Em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço, né, para todos os irmãos que estão participando. A missionária Roberta e Pedro, lá em BH, Nícora, Letícia e Richard, São Juiz de Fora, Daniela, Sampaio, Tijuca, Andressa em Copacabana, Marli, Angra dos Reis, Rócio, intercessora Rócio, lá nos Estados Unidos da América, continuando uma Rócio por nós. Missionária Santana, Gabriel, está lá em Varginha, não é, Gabriel? Michele Bombarda, da Holanda. Ô, Michele, São Beraba, Petrópolis, Iusete Roussas, missionário Éder, grande Éder, BH. Iusete Roussas, Maricá, eu falei do missionário Éder, missionário Alexander, em Manaus, Emily, Angélica, Davi, Elisa, em Brodowski, Edson, na sede, Esther, Osasco, Lindacica, Navieiras, Roberto Oliveira, missionária Kali, Suzana, missionário Reinaldo Rodrigues, missionário Gabriel, Ademar Serra, todos esses irmãos estão conosco, ligados, hein? Missionário Nicolas, o Nicolas, lá em Copa, a Gilse, a Mônica, Manuel Castro, missionário Tales, na Grécia, Maria de Jesus, missionário Lidiane, Osana, em Osasco, Paulo Eliane, Xerém, missionária Maísa, sede, João Alexandre, que pede oração pela esposa de um colega que está com câncer na mama. Olha só, Gilson Marlin, Natal, missionária Priscila e Cristina, em Três Lagoas, meu Deus, opera nessas igrejas, meu pai, todas essas igrejas, todas essas ovelhas, irmã Janie Bonneaudou, en France, missionária Aline, missionária Suéren, Verão Preto, Amanda, Natal, Deise, França, Duque de Caxias, Manuel Barbosa, Elisete, na sede, Jonas Santana, olha o Jonas aí, aleluia, Cremildo e Adão, o Jorginho na sede, missionária Arlete na Holanda, Fernanda Ribeiro, no Iguaçu, missionária Dora Péa Betá, Cristina França, Califórnia, Cristina França, lá na Califórnia, Julia e Fabiana, Fabiana e Cheren, rapaz, tem muita gente, nem se dá tempo de falar o nome de todo mundo não, né, Además, já falei, já falei, já falei, já falamos, já falamos, temos aqui alguns pastores que chegaram aqui o nome, né, pastor Humberto, a pastora Betânia e a missionária Rebeca, Rebeca é uma nova missionária, filha da Noemi, tá, gente, pastor Juliano, pastor Adriana Massena, pastora Adriana Massena, pastora Rita Aurora, André Corrêa, pastor Adriana Ricardo, Betânia Osasco, pastora, pastor Evandro, pastora Tatiane, em Juiz de Fora, pastora Cátia, tá juntinho, pastor, pastora Cátia, tá juntinho, então deixa eu falar pra vocês, né, que horas são agora, pastor? 21h37min, 21h37min, aqui em Jerusalém e no Rio de Janeiro, às 16h37min, às 16h37min. Então pedimos oração por esse grupo que está aqui, essas cinco pessoas, porque amanhã nós começamos a deixar Jerusalém, provavelmente deixando aqui o hotel às 10h30min, devagarzinho, chegando em Tel Aviv, né, lembrando a vocês que, pastor, grande parte dos mísseis, parte, da guerra, a guerra contra o Hamas, Gaza, Israel está lá dentro, né, mas eles, de algum ponto, mandam mísseis que costumam cair aonde? Todo o norte do país, além da fronteira ali com Gaza, todas as regiões da fronteira, e os mísseis de Gaza, eles vêm aqui pro norte. O norte, quando nós falamos nós estamos referindo a Tel Aviv, Ramat Khan, Rolon, todas as cidades em torno ali, Narraria, a cidade de, todas as cidades do norte do país, fala centro do país. A cidade que mora o nosso querido Guia, Xilomo, Xilome, é, e aí, por isso que o Everendo está pedindo oração, porque, é, é um risco, né, Everendo? É. Mas Deus tem guardado a gente até aqui. Então a gente pede oração mesmo, que se puder aumentar, né, porque amanhã nós vamos sair daqui, aí vamos almoçar ali em Tel Aviv e vamos a um local onde parentes estão fazendo manifestações pedindo a, que o governo, né, consiga a libertação dos seus entes queridos que estão na mão daquele, nas mãos daqueles endemoniados, né, vocês conhecem a história. estupradores de mulheres, assassinos, irmãos, eles são tão terríveis que contam, isso já é fato, né, que tiveram mulheres que eles, além de estuprar, né, feriram essas mulheres na pelve e cortaram os seios, e ficaram brincando com os seios, jogando como se fossem... é para ser condenado, é preciso condenar essas ações, essas ações terroristas injustificáveis, né, eles não têm aí, não têm aí para ninguém. Então, nós pedimos a vocês continuando, porque Deus nos guardou na entrada e nos guarde a saída em paz, né. Uma vez nós chegamos a ver um vídeo, né, pastor, o avião, o avião descendo e os mísseis sendo jogados, né. Há três dias. Hã? Há três dias. Há três dias. Pela vida. Pela vida. De onde vamos pegar o nosso avião amanhã, 20 horas, horário de Jerusalém, né, de Israel, partindo e indo, então, para o momento de missionário nosso no Chico. Então, que Deus abençoe vocês. Olha aqui, está aqui, pastor Luciano Emílio, né, pastora Glauber, pastor Ana, missionária Patrícia Reis, em Porto Alegre, missionária Sandra, a Sandra Ribeirão Preto, obreira Sandra, né, cooperadora Sandra, pastora Cátia, José Machado, de Audicéia, no Pantanal, missionária Lena, missionária Veneci, e Luiz, a Noemi, Edinalva, Regina, missionária Regina, Adriana Silva Batista, missionária Ana, em Copa, Fábio Machado, em Salvador Bahia, valeu, Fabão, Jaqueline Alves, Juliane, Pamela Inova, e... Eu cheguei a ver aqui, quem mais, deixa eu ver, gente. Oi? Adriana Silva Batista, irmã do pastor, pastor aqui, ela está junto em... É, que Deus abençoe a Xuxa, né? e que Deus abençoe a Xuxa, missionário Rinaldo Rodrigues Loureiro, Ademar Senha, aqui, José Uberaba, todos participando desse momento, né? Pastora Ana, missionária Olga, e a Maurinha, e a Giovana, em Itaipu. participando. Aleluia, e aleluia, e aleluia, né? É, o Manuel Barbosa, já falamos, o Jonas Santana, também está participando, a Cremilda, Cremilda e Adão, Taquara, Janie, na França, são vários irmãos, a Amanda e Natal, aquela que ora e diz, levanta-o, 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 né? Quando ora pelo Jacobi, e assim, a gente vai com muita gratidão, agradecendo, e é provável que amanhã a gente faça uma live lá de Tel Aviv, né? lives e lives e lives, né? Mas a ênfase nessa live de hoje foi, Deus não muda nos seus planos, nos seus propósitos, nas suas promessas, aquilo que Deus estabeleceu, é o que vai acontecer. assim sendo, a igreja será arrebatada, vai para o céu, mas antes temos que fazer essa revolução, né? Mas que Deus vai restaurar o reino a Israel, vai. Então, não tem esse negócio de Irã, não tem esse negócio de eixo do mal, não vai, não vai, Israel é indestrutível, vamos terminar assim. Por que que Israel é indestrutível? Porque Deus, que formou Israel, ele não muda. Deus, que mandou Jesus, e através de Jesus a igreja não muda. A Bíblia não muda, a palavra não muda, as promessas não mudam. Por que que nós insistimos na oração de cura de pessoas como Jacob, como a nossa querida Luísa, como o Otávio, em Nova Zelândia? Quer dizer, Deus não mudou. Está lá na Bíblia. Até Jesus dá as dicas, continue orando, ainda que Deus pareça demorado, porque Deus não muda. Continue orando, ainda que Deus pareça demorado, pastor Miranda, porque Deus não muda. Aleluia! Eu aproveito a oportunidade para lembrar que o dia 25, Natal. Todo mundo, né, adorando o dono da festa. O aniversário antes. Dia 25, tá bom? Começa a se preparar para esse Natal. Depois, dia 31. Agora, meu irmão, minha irmã, o dom da liberalidade, o prazer de ofertar, isso torna você parecido com Deus, porque ninguém tem mais prazer em dar do que o próprio Deus. Ninguém tem mais prazer em dar do que o próprio Deus. Então, a igreja, a obra a qual pertencemos, está precisando da sua ajuda. Não espere um desafio que o pastor faça. Você conversa com Deus e mande, né, aquilo que tiver no seu coração. Tá certo? A outra coisa é janeiro quente. Grande conferência sobre Israel. Glória a Deus. E você, meu amado irmão, vai ter a oportunidade de ver, é como se fosse um relatório, curso relatório, né? Curso relatório, porque vamos falar muita coisa de Israel. você não pode perder. Tá bom? Senhor, abençoe Israel. Abençoe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Abençoe todos os ministros, abençoe todos os conselheiros. Senhor, revela as autoridades israelenses a estratégia. Aquilo que talvez eles não tenham nem pensado é o que ocorra para que todos esses inimigos saibam que há Deus em Israel. que Deus abençoe você. Um beijo para a nossa presbítera Maria José Santana. Um beijo para o nosso querido Jacó, Adriana. Um beijo para toda a nossa igreja. Em Jesus abençoado. Glória a Deus. Amém. 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 Ah! Obrigado.